até eu queria te perguntar agora eu vou te perguntar aproveitando tu começou numa época que totalmente diferente da minha por exemplo, começando com o Diogo Portugal fui conhecer o Diogo Portugal tipo ano passado depois de 10 anos era muito fácil o acesso a esses caras isso, porque pra eles também era um negócio novo sim duas coisas eram novas o stand up, por mais que eles já estivessem mais assim, eles não eram pequenos, eles eram famosos mas a mídia social ainda era nova então ela deu uma proximidade que esses caras ainda não tinham é diferente hoje, são 10 anos de mídias sociais hoje eu falar com um cara desse e mandar uma mensagem, ele não vai nem ver é difícil ele conseguir ter o acesso naquela época, por mais que ele era famoso ele entrou na mídia e a mídia ainda era pequena então qualquer pessoa conseguia ter essa proximidade eu acho que isso também é um outro fator que pouca gente tinha acesso e acabava exato, e quem tinha, tinha mais chance de falar com essa pessoa de trocar ideia com ela mas aí tu fez o open tipo, tu falou direto com a pessoa foi com o dono do bar cara, meu, é louco essa história pode dar um episódio só disso o Hilário participou do meu primeiro stand up cara, sabe porque eu fiz? tem que ter 10 pessoas na plateia ah, então tinha uma galera tinha uma galera era uma noite de open mic ah, era uma noite de open mic era uma noite de open mic, eu conheci o cara do bar aham aí só que assim a galera fazia, teve uma galera que foi lá fazer mas assim, ninguém tinha conhecimento mesmo do que era o stand up aham os que faziam open mic a galera ainda era muito pô, quero tentar e eu assim a gente tá falando de 2008 2008 2008, 2008, 2009 antes disso, anos antes 3, 4 anos eu já consumia stand up comedy americano muito eu era viciado eu era viciado eu curtia eu comprava DVD eu baixava vídeo eu tinha cara, eu lembro que eu tinha um download que tinha 28 episódios do Comedy Central de 2001 pra frente aham a maioria dos comediantes assim, cara e era tudo puta, eu curtia demais aquilo e daí ali eu já escrevia um pouco e quando eu tinha quebrado a perna eu quebrei o tornozelo eu fiquei em casa aham aí eu pensei putz eu comecei a escrever texto focado no na minha perna como eu tinha botado os pindos uma desgraça e daí eu comecei a escrever eu pensei cara, eu vou fazer até hoje o vídeo eu acho que eu ocultei porque sei lá eu ocultei bota um trechinho aí eu fiz eu subi no palco fiquei sentado a primeira piada foi ridícula a minha primeira vez fazendo stand up que é irônico porque eu vou ter que fazer sentado nossa idiota assim mas funcionou? funcionou na época assim cara, eu tenho texto da época que eu fiz no bar lá apresentação cara, teve texto bom que eu cheguei a usar depois quando a gente se conheceu cara, é muito doido isso porque tipo, a gente tá falando de 2008 que tu fala que a galera não conhecia e hoje tipo, que eu tô tendo a oportunidade de fazer o show assim pra uma galera que me conheceu através dos vídeos né eu pergunto no início do show e a maioria nunca assistiu stand up louco né tá falando de 2008 e a gente tá em 2020 então é o quão devagar vai assim as coisas o cara acha que tipo, pra ti não era novidade em 2008 que tu já consumia antes né e pra essa galera é novidade em 2020 o que eu já tô consumindo tipo, lá eu também consumi ali 2010 sabe mas, por quê? porque essa galera acostumada também a internet impactou muito sim porque antes eu acho que tu pegou tu pegou essa transição em que tu encher o teatro é o teu sonho pode ainda ser mas tu viu que se for falar de atingir o público de crescimento é digital sim o que vai fazer tu explodir é o meio digital tu atinge todo mundo mas o teatro talvez seja aquela coisa que dá aquele tesão de porra é massa ir no teatro cara, ouvir a risada da galera é outro mundo só que é um outro público o público hoje ele vai talvez no teatro por causa do ter te conhecido na internet ele só vai pelo vídeo é eu tive essa transição e foi foi bem doido assim né falando do bem disso do teatro assim que eu queria lotar um teatro queria lotar um teatro e aí acertei os vídeos tipo, depois de quatro anos fazendo stand-up e acertei comecei a fazer os vídeos no formato daqui e aí consegui lotar um teatrinho de Itajaí assim que era era 90 pessoas e tipo, deu duas sessões eu fiquei nossa senhora cara tá, mas pra quem tá ouvindo você ah, beleza botei 90 pessoas é uma sensação animal só que eles não tem o retrospecto de tudo que tu passou antes de chegar a botar 90 pessoas eu fiz a gente fez quantos shows a gente fez que não deu ninguém a gente teve que voltar e os caras nem nos pagavam isso assim dá um contraste na nossa cabeça é um contraste totalmente diferente né mas assim eu não me arrependo assim foi uma experiência animal foi legal de ver assim de eu já ter visto como era fazer o stand-up mas não de uma forma tão séria eu fazia em nenhum lugar eu cheguei a fazer em balneário o stand-up sempre foi hobby pra ti né sim e é por isso que não virou o stand-up e hoje eu entendo isso quem realmente acha que stand-up é diferente de qualquer outra profissão ou empreender tá sonhando porque é igual a dedicação é igual eu vi isso quando a gente começou a fazer porque no início eu já tinha um conhecimento e vocês ainda estavam adquirindo mas era nítido eu falava cara dá pra ver vocês evoluindo e eu estabilizando porque eu não conseguia dedicar o meu tempo não levava como prioridade é um músculo é igual a academia se tu não treinar se tu não preparar o teu mindset pra falar cara não eu tenho que pensar isso eu tenho que escrever isso eu tenho que ser regular não dá não é por isso que eu parei de novo mas o que é louco é isso ver a galera acha que porra tô lá tô com 100 mil seguidores beleza é isso não cara tem todo um outro passo toda uma outra etapa que tu passou que se tu não tivesse passado tu não tava onde tá não erra hoje eu até agradeço na real tipo é ter vivido isso e aprendido né porque eu acho que por exemplo se eu estourasse um vídeo já em há 5 anos atrás quando eu comecei eu não ia ter material pra suprir essa galera tipo hoje eu tô muito confortável com quem tá chegando eu posso bater um milhão amanhã que eu vou ter conteúdo na semana que vem tá ligado e agora se fosse há 5 anos atrás tipo eu ia tá louco nem maturidade pra saber é exatamente é sem falar nisso né que a rede social te pega tu tem que aprender muita coisa além de tu ter que produzir né tem que criar um conteúdo pra esse público que tá chegando pra esse público que tá ali já contigo desde o começo que eu tenho muita gente que tá comigo quando eu tinha nada de seguidor além disso tem que lidar com quem tá chegando só pra te dar pedrada né tem é pouco mas tem é tu tá chegando nessa onda vamos lá